Fala aí pessoal, se inscreva no canal, escute meus discos, etc e tal. Então hoje, mais uma dica rápida aqui, eu estou colocando cordas novas na minha vermelhinha, então eu decidi só mostrar como é que eu faço rapidamente para quem possa interessar. Então, estou usando aqui a minha Elixir 010, dessa vez vou tentar pela primeira vez a Optweb. E aí eu pego meu cortador aqui, Super Planet Wave, não o melhor alicate do mundo, mas é bom. Isso aqui que é o grande lance, todo mundo tem que ter isso, né, para enrolar mais rápido. Enfim, então eu gosto de esticar a corda aqui, eu passo um, dois posts e meio, corto no terceiro. Um, dois, três. Na verdade, pode ser até que isso aqui esteja um pouco longo demais. Às vezes é melhor você cortar um pouco longo demais e testar, para ver se rola ou se fica demais. Não é muito bom ter sobra demais de corda, porque aí você tem espaço para falar, olha que beleza. Deu certo. Então, três é bom. Eu não troco corda há muito tempo, porque como eu uso a Elixir, a última vez que eu troquei a corda dessa guitarra, acho que deve ter um ou dois anos. Acho que um ano. Acredita nisso? Um ano. Um ano que eu estava usando as cordas. Os vídeos que vocês viram eu tocando, mostrando a vermelhinha, os últimos vídeos que eu fiz antes disso aqui, são todos com uma corda que está há um ano na guitarra. E o som é tranquilo, nada a desejar, entendeu? Então é isso, está aqui duas voltas e um notezinho, é perfeito. Você passou, vem aqui no terceiro, pá, duas, pá, e faz isso para todas as outras, entende? Agora aqui é a mesma coisa que a corda lá, um, é o original, quer dizer, o que vai entrar, um, dois, três, corta no terceiro. Aí dou uma enrolada aqui, só para começar, e novamente, pá, pim, pom, pum, plim, olha que beleza. Isso aí, cara, é arrumadinho, está vendo? Super limpo, enrolado, perfeito, prático, direto. Então, a última corda, assim, tem gente que gosta de cortar, você enrola ela aqui, conta um, dois, três e corta. Eu não gosto de cortar a última corda, eu deixo ela inteira. E essa é uma corda que escapa muito, porque ela é fininha e ela é chata, então, uma técnica que eu acho que é interessante é você pegar um palito de dente, um palito de fósforo, e enfiar, assim, para prender a corda no lugar. Tem que tomar cuidado para não quebrar ele, não quebrar ele, se quebrar ele, nunca mais vai sair, porque tu não vai conseguir tirar essa cordilha nenhum. Então, toma cuidado, tá? Só para prender a corda, para ela ficar firme, só para você poder enrolar e ficar de boa. sempre uma tensão nela, para se manter esticada. E tem umas técnicas também, cara, tem um vídeo do guitarrista do John Fouchant explicando como é que ele faz. Ele enrola a corda e passa por dentro, passa por cima, enrola para cima, enrola para baixo. Diz que fica feio, mas que é a melhor coisa para não ter folga. Quando você tem muita corda, que nem eu estou fazendo agora, rola esse problema de, às vezes, você ter folga, né? Porque tem muita corda enrolada e aí ela fica frouxa em alguns pontos. Mas agora... Mas eu vou tentar desse jeito, dessa vez. Toda vez que eu troco a corda, eu tento umas coisinhas novas, para falar a verdade. Sempre tento de um jeito diferente, mas... Hoje eu decidi que eu não vou cortar a sobra da mizinha. E aí você tira o seu palito para não quebrar ele lá dentro, né? Bom, galera, eu vou fazer as outras fora do vídeo. Isso aí foi uma coisa rápida, só para mostrar como é que eu coloco as cordas nos tuners vintage. Vale mencionar rapidamente que esses são os tuners vintage, né? Eles não são... Eles são aqueles que você não coloca através, você coloca por cima, então... Só serve para guitarras que têm esse tipo de tuners, tá? Esse jeito que eu ensinei. Obrigado aí mais uma vez quem assistiu o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela conferida dos meus discos, se você não conhece ainda. E até a próxima. Valeu. Paz aí para todo mundo. Valeu.